Presta atenção aqui no que eu vou passar pra vocês, informações super importantes A primeira informação importante que tem acontecido muito no mercado Eu vi por aí muita gente reclamando que tem saldo retido em casa de apostas Não consegue receber até de RG, CPF, chave do Pix A casa manda fazer mil coisas e não paga O que acontece? Tem casas que não tem licença Tem casas que tem inteligência travada Faça com que o jogador venha mais a perder do que a ganhar Nem slot, qualquer jogo de slot, acontece isso E tem algumas, obviamente, que eu citei aqui que não são seguras Se você ganha, o jogo tem saldo para sacar e não consegue Então presta atenção que eu vou colocar aqui, que eu vou compartilhar pra vocês aqui O que é primordial, é uma casa segura Que realmente qualquer slot que você faça, você escolhe, joga e ela paga direito É confiável Então primeiro de tudo que você precisa saber que é isso É jogo, gente Tudo que envolve jogo, dinheiro, é para maiores de 18 anos Outras ações que você precisa compreender para colocar em prática Para ter assertividade alta e manter essa assertividade Para que você consiga lucrar Não basta você estar somente em uma casa que paga Que tem uma inteligência limpinha Que realmente consiga fazer a leitura do algoritmo Mas também ter discernimento Gerenciamento de banca Saber quanto que você vai investir Colocar pelo menos R$30 Disponível Não é o dinheiro da família, não é o dinheiro do alimento Da prestação da casa, do carro É o dinheiro disponível Casa, plataforma nova Você consegue ter mais ganho que perda Sabe? Essas casas são confiáveis E aproveite Faça o seu cadastro nessa casa Que está maravilhosa Casas boas que realmente pagam Que são confiáveis Que tem inteligência favorável para o jogador Corre, aproveita Antes desse vídeo cair Que eu tenho certeza que vai ter gente tentando derrubar esse vídeo Me conta nos comentários Se você conseguiu ter resultado positivo Com qualquer slot A conseguir nessa casa aqui Vem aqui nos comentários Conta para mim Seja rápido E é isso, gente Espero ter ajudado Até breve Tchau, tchau Tchau